Na última batalha o Rex perdeu e foi proibido de aparecer no canal, mas nesse vídeo ele terá uma segunda chance para me vencer E se ele perder ele nunca mais aparece no canal de novo, nunca mais mesmo Então eu e ele teremos que sair para caçar, evoluir e crescermos para no final nos encontrarmos e batalharmos E vamos descobrir quem é o elemental mais poderoso e se o Rex volta ou não volta pro canal Então fique com o vídeo e comentem se é o time Rex ou o time Richard Vocês lembram né? Alguns vídeos atrás no canal o Rex perdeu a batalha elemental E a punição para quem perdesse é nunca mais aparecer no canal Mas olhem isso, vocês comentaram muito, olhem isso, que isso hein? Olha, olha, olha Olha, olha o tanto de comentários, vocês comentaram muito pro Rex não sair do canal Então eu escutei vocês e hoje vamos ter mais uma batalha elemental E se o Rex vencer ele volta pro canal, mas se ele perder aí não vai adiantar comentar, ele não vai mais voltar Então Rex, pode vir aqui Obrigado, obrigado por terem comentado pro Richard não me tirar do canal Se ele tivesse perdido, eu não ia ter deixado voltar Ai tô brincando, que isso hein? Mas muito obrigado por terem comentado pra ele deixar eu voltar Então comentem, força Rex! Me apoiem, porque se eu perder hoje, eu nunca mais volto de verdade Então comentem pra mim conseguir vencer, por favor, que isso hein? É Rex, você viu como os inscritos gostam de você no canal? Todo mundo comentou pra você ficar Eu sabia, vocês gostam mais de mim do que do Richard, né? É, não é isso não, que isso hein? Vocês gostam mais do Rex ou de mim? Se fosse eu que tivesse perdido, vocês iam ter comentado pra me voltar? Que isso hein? Mas agora, sem enrolação Rex, vamos pra batalha elemental É hora da encarada, antes da batalha Você já vai me morder, que isso hein? Eu tenho que aproveitar e te morder muito Vai que eu perco e nunca mais posso voltar Verdade né? Tinha muita gente perguntando como que um colossal de gelo Venceu do colossal de fogo Se o fogo derrete o gelo Porque eu vou falar pra vocês Qual é o ponto fraco do fogo? É a água, não é verdade? E quando o gelo derrete ele vira o que? Vira a água Por isso que eu acho que o colossal de gelo Venceu do colossal de fogo Só que hoje, a batalha vai ser diferente O Rex escolheu outro personagem E eu vou mostrar pra vocês E aqui estou eu e o Rex Eu não vou abrir mão do meu colossal de gelo, não é verdade? Então eu vou continuar com a aposta que deu certo no vídeo passado Eu sou esse filhote giga Que quando evolui, evolui para o Ice Titan E o Rex está com um tiranossauro Rex tóxico Que quando evolui se torna o Tóxico King Titan Quem será que vai vencer? Já comente aí O elemental de gelo Ou o elemental tóxico E o Rex já está no outro quarto Opa, Rex, está me ouvindo aí? Estou ouvindo sim, chato E dessa vez quem vai vencer sou eu Eu vou conseguir voltar para o canal É, não sei não, né? Não sei não, né? Será que o Rex conseguirá voltar para o canal? Ou realmente ele nunca mais irá voltar? Mas comente aí Vocês são o time Richard ou o time Rex? Será que eu vou vencer? Ou será que o Rex vai perder? E definitivamente nunca mais vai voltar? Vocês querem que o Rex nunca mais volte? Então torçam pelo meu time Ou vocês querem que o Rex volte? Aí você torce pelo time dele, que isso, hein? Mas agora sem mais delongas Que se inicia a aventura Vamos ver quem consegue crescer e evoluir primeiro Então agora vamos caçar, crescer e evoluir Para no final termos a batalha final Está até começando a chover, que isso, hein? Então que comece os jogos E comentem o time que você é Eu que vou vencer, Rex É eu que vou vencer Ele está mais rápido que eu Eu que vou vencer Eu vou voltar para o canal, Richard Eu vou voltar Eu vou vencer, eu vou vencer Eu preciso vencer Se eu perder Eu não vou mais poder aparecer no canal E se eu não poder mais aparecer no canal Eu vou ficar muito triste Vamos lá, Rex Vamos lá Você precisa vencer Você precisa vencer E a primeira coisa que eu preciso achar É alimento Porque sem alimento Eu não consigo crescer E nem evoluir E não se esqueça de comentar Vocês são time Rex, né? Vocês querem minha volta para o canal, não é verdade? E muito obrigado a todos vocês Vocês comentaram bastante para mim voltar Então agora eu não vou decepcionar vocês Eu irei vencer E irei voltar para o canal Após muito tempo andando Eu acabei de ouvir Tem alguma coisa na floresta? Pera aí, Rex Você não pode ter medo, Rex Hoje eu estou com mais medo do que no primeiro vídeo Porque esse vídeo eu não posso perder Se eu perder, eu não apareço mais Então vai lá, Rex Você não pode perder Se concentra, Rex Se concentra Então tá Eu ouvi um rugido Tem alguma criatura grande por ali Meu Deus Mas essa criatura parece ser forte Se eu conseguir vencer ela Eu irei conseguir crescer bastante Ah Então vou atacar mesmo assim Meu rugido ainda não faz barulho Que isso Opa Vocês ouviram esse barulho de águia? Tem alguma coisa no céu E não parece ser nada pequeno Parece ser Alguma criatura gigante E eu ainda sou filhote Aí eu não posso perder Eu tô com medo de perder Eu tô com medo de perder É uma fire águia Corre, 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 corre Olha ali, olha ali Deixa eu me esconder aqui Ai, mas eu acho que ele me viu Será que ele me viu? Comentem aí Ah, não, 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 não Ah, mas eu preciso vencer Eu preciso caçar para evoluir Eu preciso vencer Se eu não vencer Eu não volto pro canal Quer saber? Eu não tenho medo Pode ver, águia Comentei Será que eu vencer essa fire águia? Se eu vencer Eu irei crescer bastante Mas se eu perder Vai ser meu fim Eu nunca mais vou aparecer no canal Olá, águiazinha Não tenho medo de você Pode vir Peraí, águia Tenho sim O que que essa águia tá fazendo? Meu Deus Minha tela tá toda vermelha Ele jogou fogo em mim Ai, ai De novo Eu acho que eu vou perder pra essa águia Ai Toma, águia Toma Eu preciso vencer Para aparecer no canal Opa Vem cá, águia Nossa Acertei Vem cá, águia Acertei Ai, mas o golpe já era Ai, ai, ai Ele jogou fogo em mim Eu não sei como eu sobrevivi Será que está difícil assim para o Richard também? Para mim está muito difícil Nossa, eu preciso crescer rápido Eu preciso crescer primeiro que o Rex Não é verdade? Porque se o Rex crescer primeiro que eu É o meu fim Nossa, mas será que o Rex vai voltar para o canal? Ou será que eu irei vencer de novo? Olha E eu não sabia que vocês gostavam tanto Assim do Rex Teve muito, mas muito comentário mesmo E por causa de vocês O Rex teve uma segunda chance De competir de novo E será que o Rex também me daria essa segunda chance? Se ele que tivesse vencido? Comente aí Eu não sei, hein Será que ele teria me dado uma segunda chance? Eu acho que sim Eu acho que o Rex no fundo ele gosta de mim Não gosto não Que isso, hein Rex? Ele gritou lá no outro carto Que isso, hein? Então tá Mas agora para mim crescer e ter a chance de vencer Eu preciso me alimentar E me alimentar rápido Porque eu sou um filhote Filhote sente fome muito rápido Então vamos atrás de alimento Após algum tempo correndo Eu escutei rugidos por aqui Tem alguma criatura por aqui Opa Que é isso, hein? Tem alguma criatura por aqui Muito grande Meu Deus Meu Deus Que passos são esses? Nossa, tem alguma criatura muito grande aqui Será que é o Rex? Será que ele já evoluiu? Que isso, hein? Será que ele evolui tão rápido assim? Opa Tem alguma criatura grande por aqui Que isso, hein? Eu não tenho medo de você não Eu só rugi porque meu rugido não tem barulho Oh Meu Deus Que isso, hein? Agora vamos continuar em busca de alimento Opa Eu ouvi um rugido vindo Ali de trás daquela montanha Parecia ser alguma criatura grande e poderosa É Mas mesmo sendo grande e poderoso Eu não vou ficar com medo E eu vou atacar Porque eu preciso crescer E preciso crescer rápido Eu preciso crescer primeiro que o Rex E eu garanto que criaturas grandes e poderosas Quando a gente se alimenta A gente evolui bem mais fácil Eu vou vencer do Rex Que isso, hein? Opa Ali na frente, ali na frente Que, 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 que negócio é aquilo? Parece ser um espinossauro Só que Olha isso Cês tão vendo? Que, que, que dinossauro estranho Vou chegar mais perto pra ver Que que é isso? Não parece ser um dinossauro normal Não parece mesmo Olha isso Parece que tem fogo andando por ele Ai, ai, ai Opa Eu vou escondido Nossa, mas parece que esse espinossauro é uma espécie muito poderosa Olha, eu não sei explicar Ele não sei o que que esse bicho é Que poder que ele tem? Comentem aí Ele é meio estranho Mas eu acho que ele vai me ajudar a crescer bastante Se eu vencer ele, não é verdade? Porque se eu não vencer É meu fim É, será que vale a pena atacar? Será que não vale a pena? Será que tá sendo difícil assim pro Rex também? Eu preciso dar um jeito de travar essa águia Ela tem que cair no chão Se ela cair no chão, vou ter mais chance Ai meu Deus Ela caiu no chão Agora é minha chance Morde Morde Ai, ela tá tentando voar Isso Ela foi me morder e caiu no chão Opa Venci Consegui derrotar essa águia Foi muito difícil Mas consegui Deixa eu me alimentar Alimento Nossa, ela tava viva ainda Eu fui tentar morder pra me alimentar Ela tentou sair voando Que é isso, hein? Agora alimento Nossa, será que esse alimento de águia vai me ajudar a crescer bastante? Meu Deus Meu Deus Olha isso Eu até sou rápido agora Olha isso Esse alimento de águia me deixou praticamente adulto Rá, Richard Hoje você perde Estou sentindo que vou conseguir voltar para o canal Mas comente aí Você é o time Richard Ou o time Será que o Richard já está adulto também? Agora eu irei a encontro dele Será que vale a pena atacar? Será que não vale a pena? Mas que bicho Será esse? Comentem aí Que poder vocês acham que esse espinossauro tem E comentem se vocês acham que eu irei vencer Nossa, mas se eu vencer Eu tenho certeza que eu vou conseguir alimento o suficiente Para ficar bem grande Então tá, Richard Vai lá, Richard Você consegue Você precisa vencer do Rex Que é isso, hein? Vamos lá Vamos lá Vamos lá Tô chegando Tô chegando Opa, opa, opa Aí, aí, aí Está, tá Não tem ninguém aqui Tá bom, tá bom Vamos, vamos, vamos Vamos aqui devagarzinho Opa, seu espino Eu tenho que atacar ele de surpresa Opa, ele tá bem distraído Ah, está Meu Deus O que que tá acontecendo? Não tô chegando nada Será que é o espinossauro que tá fazendo isso comigo? Olha isso Que negócio estranho É o espinossauro que fez isso comigo? Ai, deixa eu sair daqui Ai, ai, ai Eu não tô vendo nada Ai, voltou Voltou Eu acho que é o espinossauro mesmo Se eu chego perto dele Minha visão fica desse jeito Olha isso Era, olha isso É isso mesmo Nossa, vai ser muito difícil atacar ele assim Mas eu irei tentar Vamos lá, vamos lá Será que eu irei vencer? Comente aí Nossa, eu não consigo enxergar Aqui está ele Ai, eu preciso de alimento, espinossauro E eu não sou um dinossauro normal Eu tenho uma força muito mais forte, né? Porque eu sou o elemental dinossauro Que no futuro evolui para o King Titan Ou melhor Ai, esse King Titan Então eu não sou um dinossauro normal Por isso que eu tenho a chance de vencer Vem cá, espinossauro Toma Toma Meu Deus Ele cuspiu alguma coisa em mim Nossa, está explodindo alguma coisa aqui Meu Deus Esse espinossauro é muito poderoso Não dá para ver nada Olha isso Morde, morde Nossa, está tudo explodindo Meu Deus Eu só sei que estou no meio do fogo Ah não Eu caí Eu acho que o espinossauro venceu Ah não Ele me devorou Mas espera aí Eu ainda estou vivo Só que agora eu estou dentro da barriga dele Espera aí Apareceu um botão aqui escrito Evoluir Será que eu irei evoluir estando dentro da barriga dele? Então vamos lá Opa Ele até levantou Nossa, a luz está ficando muito forte Meu Deus Eu evoluí E ele não sobreviveu, né? Também Eu evoluí dentro da barriga dele E você teve sorte que eu não evoluí para o Ice King em Titan Senão ia ter sido o seu fim realmente Agora deixa eu me alimentar Alimenta Após muito tempo eu já me alimentei Então agora eu irei ir ao encontro do Rex Como será que o Rex está? Será que ele cresceu? Ou eu cresci mais? Comente aí Nossa, mas que sorte Eu fui devorado Mas evoluir Dentro da barriga daquele espinossauro estranho E comente aí Qual é o nome daquele espinossauro Ele era muito estranho Opa Parece que eu encontrei o Richard E ele está maior que eu Quer saber? Eu já vou atacar ele Será que eu irei vencer? Comente aí Toma, Richard Toma Toma Eu venci E nem precisei evoluir Toma, Richard Toma Eu venci Ô Rex O que você está fazendo aí? Você caçou um dinossauro igual eu Que isso, hein? Só que esse aí não é um dinossauro elemental Ele só é um dinossauro que tem a mesma cor que eu É, 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 é Richard É Eu pensei que eu tinha vencido Ah não Eu cacei um dinossauro errado Ah, eu não acredito Mas quer saber? Eu nem vou esperar evoluir, Richard Vem pra batalha Rex, Rex, Rex Por causa desse seu orgulho Que você perdeu a partida passada E se você continuar sendo orgulhoso Você vai perder de novo Porque eu cresci mais do que você Mas se você já quer vir pra batalha Antes de evoluir para o King Titan Pode vir Quem será que vai vencer? Comente aí Então, vem pra batalha Olha aí Nossa Minha tela já está muito vermelha Ah não Eu não acredito Eu irei perder de novo Eu não vou mais aparecer no canal Mas espera aí Apareceu o botão Para eu evoluir Então Eu vou evoluir agora E primeiro que você Vai ser o seu fim Eu vou conseguir voltar para o canal Sim Evoluir Meu Deus Deus É, Richard, eu irei voltar para o canal sim, agora é o seu fim, Richard! Ai, meu Deus, meu Deus, ai, 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 o que que tá acontecendo? Ele jogou ácido em mim! Ah, é, que você me paga! Também liberou para mim o botão de evoluir! Ah, não, o Richard evoluiu de novo! Você tá me dando medo, ai, é que eu tô lembrando que eu já perdi. Mas vai, Rex, você consegue, os inscritos contam com você! Eu evolui de novo! Agora vem cá, Rex! Você me atacou? Então toma! Toma! Peraí! Você não conseguiu me congelar! Então que a batalha se ele segue! O meu poder de gelo não congelou o Rex! Ah, não! Quem será que vai vencer? Eu ou ele? Comente aí! Mas que a batalha se ele segue! Então vem, Rex! E aí E aí E aí E aí E aí Então eu vou dar o fora daqui, tá ligado, meu irmão? Toma, Rex! Toma! Vai ser o seu fim! Toma! Ah, não! Minha tela tá muito vermelha! Eu vou perder! Eu não vou voltar pro canal! Eu estou quase vencendo e o Rex não vai voltar pro canal! O Rex não vai voltar pro canal... Toma, Rex! Toma! Peraí! Os golpes do Rex parou de me machucar! Agora sim! Eu vou vencer! E se eu tô vencendo, os golpes dele não estão me machucando! Ele nem está me batendo! Toma! O golpe final! Eu venci! Eu sou mais lindo e perfeito e estou de volta no canal! Obrigado a todos que confiaram em mim! Eu vou até no quarto do Richard e morder ele pra comemorar! É que papessa, Rex! 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 Não comemora assim não! Ah! Ele me puxou pelo nariz! Que é isso, hein? Ah! Ah! O Rex não para de me machucar! Calma, Rex! Calma, calma! Ai! Obrigado a todos que assistiram até agora! E ele tá de volta! Ele tá de volta! E mais chato do que nunca! Ai! E não se esqueça de se inscrever caso você assistiu até agora! Ai, já vai! E aí 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 E aí